O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é um pastor? Ou os auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas estas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tírias e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com o propósito de amar a Deus e aos outros. A igreja é você em uma missão de ligar o que não está ligado e juntos crescermos em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano, um plano simples de estarmos ligados a Deus em serviço. De liderar um pequeno grupo na comunidade. De viver usando seus dons e paixões. Passar sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que fazemos na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para sermos isto. O que é a igreja? A igreja é você. A igreja é você. Legenda Adriana Zanotto